Olá, Minuto Handball dessa terça-feira, 21 de julho, está no ar. O Egito, país ao norte da África, continua a todo vapor com as obras das arenas esportivas e infraestrutura que serão sede do Mundial Masculino em 2021, de 13 a 31 de janeiro. Segundo o Comitê Organizador, as obras estarão prontas já a partir de outubro. Será a primeira vez que o Mundial Masculino da IHF será disputado no novo formato com 32 equipes. O Brasil já tem vaga garantida. E quem estiver pelo Egito e tiver interesse no programa de voluntariado local, nos próximos dias o Comitê Organizador vai abrir as inscrições. A gente está de olho no Mundial Masculino 2021 e conta tudo para você aqui. Agora a nossa agenda de lives. Nesta terça, começa a Oficina Internacional de Psicologia Esportiva, promovida pela Cosca Ball. O foco da discussão será a motivação para o alto rendimento e os efeitos psicológicos da Covid-19 nos atletas. Será às 7 da noite pela plataforma Zoom. O código para participar está disponível no Instagram Handball SCA. Às 8 da noite, o técnico de Beach Hand, Júnior Cardoso, conversa com Cezinha Nunes, coordenador de esporte do Rio Grande do Norte, para falar de trajetória de sucesso no esporte. Será no Instagram, Cezinha Nunes. Às 9 da noite, no Instagram do Chico Stringini, tem conversa com Rui Godinho, presidente da Fesporte de Santa Catarina, sobre gestão esportiva em uma nova realidade. Essas foram as notícias de hoje do Minuto Handball, seu canal de informação em vídeo, da Che Esportes.